Olá pessoal, estou hoje aqui com o João Detone, que é um dos mais recentes aprovados no exame de certificação PMP e eu tive a felicidade de tê-lo como aluno aqui na fórmula da certificação PMP e a gente vai bater um papo com ele, saber um pouquinho da trajetória que eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que ele esteve até bem pouco tempo atrás. Então, primeiramente, boa noite, João. Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, André L. Boa noite. Eu queria, antes da gente começar já, parabenizar ao seu trabalho. Foi, sem dúvida, o diferencial para o sucesso para a minha certificação PMP. Então, obrigado. Ah, que bom. Muito bom ouvir isso. Ficamos felizes aqui que te ajudamos de alguma forma. E antes da gente falar do seu processo de preparação, eu queria voltar um pouquinho, que é uma pergunta que muita gente se faz também, né? Vale a pena fazer a certificação. Então, eu queria que você dissesse para a gente o que você decidiu fazer a certificação PMP? Olha, André L., o maior motivo de buscar a certificação PMP, além de ser por um instituto muito renomeado globalmente, que é o PMI, além disso, tem a questão de buscar por ser jovem. Eu acho que o jovem hoje que está buscando o mundo do gerenciamento de projetos, de se engajar nesse mundo, quanto mais jovem, mais é difícil dele provar isso para pessoas que ainda não o conhecem. E com a certificação PMP, sem sombra de dúvida, ele já entra com... Quem está do outro lado já dá o mínimo de atenção, vamos dizer assim, né? Sim, sem dúvida, esse é um dos motivos, ou uma das razões, né? Claro que não é só essa, né? Mas especialmente as pessoas que são jovens, e ser jovem não significa que não tem experiência, né? A pessoa é jovem, já tem as 4.500 horas de experiência requeridas pelo PMI, mas ainda assim, se a gente for pensar há três anos, na visão de algumas pessoas, é algo que muitas vezes não é dado o devido valor. Então eu acho que a certificação serve, entre outras coisas, né? Para ajustar, para equilibrar um pouquinho a balança. Legal. E a sua história, ela foi bem curiosa, sua história de preparação, né? A gente conversou, você já tinha feito um ciclo de estudo, você tinha tentado já fazer a prova e não teve sucesso no primeiro momento. Eu queria que você falasse desses dois momentos. Como é que foi a sua preparação, né? Nesse primeiro momento, em que você teve maiores dificuldades, não foi aprovada, e como é que foi depois a preparação com a gente, de uma forma um pouco mais tranquila, e aí, quando você conseguiu, de fato, a sua aprovação? É, eu comecei de uma maneira que eu diria que totalmente errada, porque eu comecei fazendo, achando que era como uma prova qualquer, como só uma experiência, eu tinha acabado de me formar numa MBA de gerenciamento de projetos, e achei que só aquilo que eu vi em conteúdo de sala de aula era o suficiente, mais do que o suficiente, porque se exige 35 horas como pré-requisito para fazer a prova, imagina quem fez o MBA, esse foi a minha cabeça. Totalmente enganado, totalmente enganado. Eu marquei minha prova em outubro para dezembro, com apenas dois meses, e fui olhando meu material de MBA e comprei o livro da Rita, né, que é, por sinal, um excelente livro. Só que, Andriele, o problema é, eu acho que buscar muita informação em texto foi, pelo menos para mim, o maior dificultador. Eu não me dei bem com ler e muito cansativo, não foi legal, então eu comecei a pular direto para os simulados, deixa eu olhar o simulado, e acaba que a gente acerta algumas coisas, outras você olha a resposta, acha que está suficiente também. Fui levando mais ou menos, até eu me encontrar nesses cursos que eles oferecem aí de 40 horas, não subestimando esses cursos, são excelentes cursos, mas para quem já conhece as 10 áreas de conhecimento, para quem já passou pelo menos uma vez nas 10 áreas de conhecimento, esses cursos de 40 horas são excelentes, que é um resumão geral. E eu fui nesses cursos, que era uma vez, todos os sábados, né, achei que era o suficiente, quando fui o último sábado, eu pensei, estou preparado para a prova e, com certeza, o resultado seria o fracasso. Hoje eu posso afirmar, com certeza, o resultado é o fracasso. Sem, no mínimo, um ciclo completo de estudo, não vai dar certo. É, você citou aí duas situações que são muito comuns, né, assim, de candidatos que têm dificuldade, né, a primeira é essa ansiedade, né, às vezes aí essa coisa de querer já passar para o simulado direto, e aí acaba que você faz aquele simulado uma primeira vez, você erra e você faz a segunda, mas aí você já conhece as questões, mas você já aprendeu de fato, né, você meio que decorou um pouco das respostas e às vezes se sente mais preparado do que de fato está. Então, essa coisa de, eu sempre comento com o pessoal, de nunca partir para o simulado antes, quer dizer, vamos ter um entendimento mais correto antes. E a outra coisa que você citou, a questão dos cursos, como você diz, não existe uma, né, seria uma levendade dizer que cursos presenciais, de modo geral, de 40 horas, não funcionam. Mas o problema é que essa concentração muito excessiva, né, às vezes sem o tempo para uma reflexão maior, né, os chamados bootcamps, que de uma forma muito rápida, né, o conteúdo é passado e às vezes a gente não tem tempo até para assentar mesmo, para assimilar aquilo tudo e para ter uma parte do aprendizado muito importante, que é a retenção, né, uma coisa é você ver aquilo e entender, outra coisa é de fato reter aquilo para uma prova tão extensa como é o exame PNP. Bom, mas e daí? Você tomou esse baque, realmente é uma situação chata, né, você teve a atitude correta, né, que é levantar a poeira, sacudir e já partir para a próxima. Eu costumo até dizer que o problema maior não é nem reprovação em PNP, às vezes é a procrastinação, e você não fez isso. A gente teve um papo, né, foi curioso, que eu ofereci a possibilidade para algumas pessoas que tinham sido reprovadas, de entrar em contato comigo, e para três pessoas eu ofereci uma hora de coaching, de consultoria, e depois disso você resolveu que está por um caminho diferente do primeiro, né. Eu queria que você perguntasse agora como é que foi esse seu segundo caminho, dessa vez com sucesso. Pois é, daí, logo quando eu fui reprovado, acho que dois ou três dias depois a gente recebe um e-mail pedindo desculpa, e que estava liberado, né, é mais ou menos assim, que a gente está liberado a fazer de novo, e no mesmo momento eu já me inscrevi para a segunda tentativa, só que com muita ansiedade eu me inscrevi para fevereiro, isso era em dezembro, eu me inscrevi para fevereiro de 2015, e mais ou menos em janeiro eu tive a oportunidade, um grande amigo meu que é gerente de projeto, ainda não é PMP, mas em breve será, ele me mandou, ele já era um seguidor seu, estava na sua lista aí de seguidores de assuntos sobre gerenciamento de projeto, quando você ofereceu essa oportunidade de conversar uma hora, ele me encaminhou sabendo que eu ia fazer a segunda tentativa, ele me encaminhou, eu te mandei um e-mail e pedi, pelo amor de Deus, conversa comigo que eu tenho a prova em fevereiro, e você, fui um dos selecionados para a conversa, quando a gente teve mais ou menos uns 40, 45 minutos de conversa, você falou que talvez seria um pouco de ansiedade marcar para tão logo assim, e aquilo me comoveu, que realmente a gente sabe quando a gente não está preparado, a gente está indo com a fé, a gente está indo com a sorte, e eu sabia que eu estava querendo de novo, de teimosia aí pela fé e pela sorte, e foi quando eu remarquei naquele momento a prova para maio, eu remarquei, logo naquela semana mesmo eu já remarquei, eu tive a coragem, aquilo foi um impulso, e eu pensei, por que não dar uma oportunidade para esse cara? Já que ele me orientou, eu percebi que ele quer o meu bem, e daí foi aí que você, eu tive essa confiabilidade, essa confiança, eu falei, poxa, eu acho que o cara não queria me vender nada, você a princípio não me falou em curso, você só falou que tinha, mas não me falou nada de preço, de curso nenhum, você só falou que era um pouco de ansiedade, talvez, mas que se eu tivesse confiante era para ir mesmo para a prova, e de repente, logo em seguida eu peguei o pacote do seu curso, que veio até com um prêmio de uma turboaprendizagem, com certeza foi um dos principais para eu começar o estudo, eu nunca conheci o Cornel Notes, para mim aquilo é excelente, vai ser para a minha vida toda, se eu tiver que estudar, vai ter Cornel Notes nos meus estudos, e antes de começar a estudar, eu respirei, eu marquei a prova para maio, então eu tinha três meses, de fevereiro até maio, eu me programei, eu vi que eu precisava de fazer dois ciclos, eu pensei, eu quero fazer dois ciclos de estudos, para isso, com o seu material, eu tinha que ter de duas a três horas de estudos por dia, fiquei um pouco preocupado, mas eu não queria fazer a prova pela terceira vez, eu abdiquei de tudo, eu até bebo uma cervejinha socialmente, estou desde janeiro sem beber, sem nada, desde janeiro, ainda não chegou o momento, e não saí para lugar nenhum, foram exatamente, eu mantei o meu cronograma, e foram, assim como você explica na tua boa aprendizagem, você dá um modelo lá para a gente montar um cronogramazinho e tal, eu selecionei duas áreas de conhecimento para cada semana, fazendo um dia os estudos, no outro dia os exercícios e a recuperação, por exemplo, uma matéria, na segunda eu estudava, na terça eu exercício e a recuperação, na quarta eu começava uma nova matéria, na quinta eu fazia o exercício e a recuperação de tudo, a recuperação sempre eu fazia acumulando, então, vamos dizer, quando eu estava na minha décima área de conhecimento, a minha recuperação durou mais ou menos umas quatro horas, porque tive que fazer a recuperação de todos os meus cornel notes. Entendi. João, deixa eu só esclarecer algumas coisas, talvez as pessoas não conheçam esses termos que você está usando aí, só para dar uma clareada. O João Tastan, que ao adquirir o fórmulo da certificação PMP, ao entrar em uma turma regular, ele teve acesso também a um outro curso que eu disponibilizo, chamado Turbo Aprendizagem, que é uma metodologia de estudos, então ele citou vários termos aí, que talvez, para vocês, vocês nunca terem ouvido, o cornel notes, recuperação, que são alguns passos que eu oriento as pessoas a fazerem durante os estudos, então eu fiz essa pausa aqui mais para tentar esclarecer. E aí, já pegando o gancho nisso, além da Turbo Aprendizagem, você já tinha comentado que foi bastante positivo, né, nesse seu novo formato, a gente percebe também que você teve uma outra diferença, que foi uma pegada completamente diferente, né, e eu comentei com você, eu falei, João, você não passou, não foi à toa, porque você não teve a pegada necessária para passar, você precisa de ter uma dedicação um pouco mais concentrada do que aquela que você teve. Agora, além desses dois fatores, o que mais você destacaria, né, Guilherme, nessa segunda leva, nos seus estudos com a gente de Apoforma? Olha, eu destacaria que você ser fiel ao seu cronograma é realmente um diferencial. você prever e cumprir como se aquilo fosse a última vez. Sim. E eu fui fiel, todos os dias eu estudei, sem nenhum dia faltar, nenhum dia, quando eu cheguei no último dia do primeiro ciclo, eu não tinha faltado nenhum deles, nenhum do meu programa, foi exatamente o que eu tinha previsto há um mês anterior, eu cheguei lá, há um mês depois, eu cheguei exatamente no que estava previsto. Então, fui fiel, no momento dos estudos, o meu celular ficava desligado, eu deixava ele exatamente longe de mim, eu fiquei dentro do meu quarto o tempo todo estudando, ficava longe do meu celular, nada tocava, não tinha som de WhatsApp, não tinha nada disso, e até um copo d'água eu deixava, e no meio dos estudos, nas minhas três horas diárias ali, eu parava a cada 25 minutos para dar um descanso, e nesses 25 minutos, nesse intervalozinho de dois minutinhos ali, eu não tinha contato com nenhum tipo de informação, nem televisão, nem o celular, nada, nem o som, nada. Um grande diferencial também, André, foi o áudio-aula, que foram durante três meses o que eu ouvi dentro do carro, eu não ouvi nenhuma música, eu fui muito fiel ao que foi implementado no curso, muito fiel. você seguiu o método mesmo, aquilo que foi te indicado, você falou, bom, já que eu vou entrar, vamos entrar de cabeça, e vamos seguir, o que esse cara está falando aí. Exatamente, eu não tinha nenhum parâmetro, eu não tinha, vamos dizer assim, eu não tinha nenhum mestre para seguir, e eu adotei você como mestre, e falei, vou seguir tudo, que esse cara está falando, e foi o que deu, foi o resultado, tem, tem, grande parte do esforço, tem, do meu esforço, claro, todo o conteúdo, foi o suficiente para eu estudar, eu estudava com o seu conteúdo, passei duas vezes pelo ciclo todo do seu conteúdo, a primeira vez foi todas as videoaulas que eu vi, na segunda vez eu só fiz, pelos Cornell Notes, eu não assisti mais videoaulas, só, quando eu passei pela segunda vez, eu anotei as minhas dúvidas, e eu ia lá nas videoaulas, para tirar aquelas dúvidas, que eu sabia onde estava, ia lá olhar, ah tá, agora eu já sei o que é uma, uma análise de alternativa, eu tinha esquecido, e, foi isso, foi na minha última semana de estudo, acabou com as minhas últimas dúvidas, e aí foi, foi para a prova. Maravilha, bom, eu não tenho a menor dúvida, e eu sempre falo isso com todos os meus alunos, o mérito é todo do aluno, quer dizer, porque para ser aprovado, você pode ter o melhor material do mundo, se você não se dedicar, se você não dedicar uma parte do seu tempo, para levar, né, aquilo ali adiante, fica muito difícil, esse, esse eu diria que é, é um ingrediente fundamental, o que a gente tenta fazer aqui é só, é criar um passo a passo, né, para fazer com que esse esforço, porque a gente, a gente vê também, muita gente muito bem intencionada, que gasta, isso é o que dá mais dó, gasta horas e horas e horas da sua vida, mas não tem um método, não tem uma sequência, não tem um modelo, né, de estudo que funcione, então você citou o áudio, o áudio é mais um componente que foi desenhado, que a gente sabe que as pessoas estudam e esquecem, então se elas puderem ser acompanhadas por algo, que elas podem levar para qualquer canto, e podem usar aquelas horas em que elas já não estavam fazendo nada mesmo, né, por exemplo, no trânsito, no trânsito é uma perda de tempo, a grande verdade é essa, e se você consegue utilizar o áudio nessa hora, isso é muito importante. Bom, João, pode falar, pode falar. O que eu fiz, que foi um detalhe com relação ao áudio, aula, foi que, como eu estava todos os dias no meu trajeto de trabalho, de ida e volta, dá mais ou menos uma hora, de 30 a 40 minutos para ir, 30 a 40 minutos para voltar, que é mais ou menos uma áudio, aula. Então, eu ouvia a áudio, aula, que eu estava estudando, eu nunca misturei uma áudio, aula, eu nunca estava estudando uma área de conhecimento e estava na áudio, aula, com outra área de conhecimento, isso não aconteceu em nenhum momento. Legal. Quando, se por exemplo, eu perdi minha áudio, aula, eu fiquei até a metade, e amanhã eu comecei uma área de conhecimento nova, eu pulava para a áudio, aula, daquela área de conhecimento, eu não ficava na outra. Bacana, bacana. Bom, só para a gente fechar então, João, eu queria te fazer uma última pergunta, porque eu não gosto de deixar, as entrevistas também muito longas, quem sabe o tempo do pessoal, às vezes é meio curto, e eu gosto que as pessoas cheguem até o final dos vídeos que a gente produz aqui. Então, só para a gente fechar, tem uma... a gente está falando de preconceito no começo dessa conversa, existe um preconceito também que desde quando eu criei esse curso pela internet, desde os primórdios, eu venho pouco a pouco vencendo, que é o seguinte, as pessoas acharem que o segredo está na modalidade do curso. Explicando melhor, se o curso é presencial, funciona, se o curso é pela internet, não funciona. Você teve condições de experimentar os dois modelos. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, o que você tem a dizer para essas pessoas que ainda têm preconceito contra cursos online, de modo geral? É, é inédito, né, essa pergunta. Ela é até uma resposta para mim mesmo. Antes de conhecer o seu curso, eu nunca tive aula online. Eu nunca fui a favor. Fui desses turrões. Eu era desses turrões de falar, poxa, eu não quero aula online. Eu gosto de perguntar ao professor o que eu quero, ele me responder naquela interatividade. E um grande diferencial das suas aulas online é que você tem o seu cronograma semanal de atender ao vivo a tirada de dúvidas, né? E a aula online, hoje, por exemplo, se eu esquecer de qualquer coisa, mesmo com o meu PMP na mão, a gente pode esquecer de algum detalhe, está lá. Eu vou lá e olho. Eu vou lá exatamente e olho qual é a minha dúvida e está lá disponível. Já na sala de aula, quebrou esse gelo para mim de que a aula online não era muito legal, na sala de aula você sai, o professor te explica, você sai entendendo tudo e no decorrer das rotinas, passa uma semana, passa duas semanas, se você não anotou em lugar nenhum, eu acho muito raro. Eu, por exemplo, eu posso dizer que é muito raro que eu busque aquela informação. Primeiro que você esquece, então você nem busca. Vai buscar o quê? Se você esqueceu. Então, a aula gravada foi realmente um passo de mágica. Eu achei sensacional. A partir desse curso, abriu portas para mim para ter aulas online. Eu vou buscar mais isso agora, eu vou buscar mais estudar virtualmente, que eu achei sensacional. Funcionou muito bem comigo. Eu não gosto de ler conteúdos maçantes, eu gosto de ler muito livro de autoajuda, de autodesenvolvimento, mas conteúdos maçantes, assim como um livro com muita informação teórica, eu não sou muito favorável a isso. E adoro quando tem a presença, quase que interativa. E o seu curso resolveu, juntou os dois, ele é um teórico falando ali, aquela dinâmica, você mostra nos slides como é que funciona, você vai explicando e vai mostrando como se estivesse num quadro de aula mesmo. Sensacional. Cara, que bom. Quebrou meu gelo. Sensacional. Mais uma vez, eu tenho que te agradecer com isso, que não tem nada a ver com a conquista da certificação PMP, mas abriu porta para eu fazer vários e vários cursos online, até mesmo de outros países. agora abriu porta. Sem dúvida. Que bom, cara. Que bom. Nossa preocupação sempre foi essa mesmo e tentar amenizar um pouco essa dor, porque o PMP-Block realmente é muito árido, mesmo os registros preparatórios são muito áridos, então a gente tenta dar um pouco mais de interatividade, seja na utilização de exemplos práticos naquelas aulas que são gravadas, seja na própria interação nas nossas aulas VIP em que a gente tira essas dúvidas dos alunos. Mas, João, muito obrigado mais uma vez, cara, a gente já está chegando ao final aqui. Queria te dar os parabéns, a gente sabe, nós dois sabemos, eu que já fiz essa prova e já tive tantos, centenas, milhares de pessoas que a gente conversa e tem um contato dia após dia, a gente sabe o tanto que é difícil conseguir essa aprovação, então parabéns, aproveite, muito sucesso nessa carreira e muito obrigado mais uma vez. só um detalhe final aí, André, eu queria dizer bem abertamente que eu gastei com vários cursos balelas aí, cara, eu gastei aproximadamente 8.500 reais e que se eu tivesse te conhecido antes, eu não teria gasto nem metade disso. Nem um quarto, talvez um pouco mais, mas o curso, o nosso curso aqui é menos de um quarto disso, mas aí tem a prova, entendi, é verdade, nem metade você teria gasto, não é mesmo? Não teria nem metade, hoje eu posso dizer que concurso, com a prova, na situação de quem não tem o local de fazer a prova na cidade, como é em Vitória, em média, talvez 3 mil reais é o suficiente, é o suficiente, se for com o seu material, basta o seu material, a força de vontade e as taxas que tem que pagar para fazer a prova que vai chegar ao sucesso, uma vez só. É isso aí, o segredo é esse, é tentar passar por isso uma vez só para não ter que voltar atrás, mas enfim, quando não dá, tem que fazer o que você fez, João, eu acho assim, é bastante admirável, tem que levantar a cabeça, levantar a poeira e procurar um método diferente, não adianta fazer a mesma coisa, mas se fizer a mesma coisa vai dar errado de novo, não tem como. Ah, valeu, cara, um grande abraço e espero te ver ainda por aí nesses caminhos de gerenciamento de projetos. Se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, André, obrigado. Um abraço, obrigado, tchau.